Salsicha, tempero, molho. Estes foram os ingredientes escolhidos para fazer um hot dog. Mas o Sr. Ramos acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura, o elemento X. E assim nasceram os Salsichinhas Super Cerelepes. Tem gente passando lá fora. Vamos até o portão. Tiberça! Venham, corram! Agora vamos latir para o primeiro que passar. Olha aí, chegou o carteiro.